Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou o TV e ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero qualquer perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra se brilhar Estou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança tira do teu coração Já é tarde, vamos nos rezar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente me ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho minha palavra Já é tarde, vamos nos rezar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho eu tenho em canais Eu não vou te trair com ninguém Se ver precisamos de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos começar Eu não quero qualquer perigo de um dia você me deixar Porque eu sou tão fiel Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Já é tarde, dá-nos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem em minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, dá-nos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem em minha palavra Porque tudo que um homem precisa 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 Eu tenho em casa Eu não vou te trair com ninguém